Atenção, Operação Praias Limpas, veja só o que está acontecendo em João Pessoa. Gerente de um restaurante famoso, foi conduzido para a central de polícia. Eu estou com o Lima que ele tem os detalhes. É o gerente de um restaurante famoso, em crime ambiental, é isso Lima? É exatamente isso, Samu, com uma boa tarde para você, para toda a Paraíba. Olha, está aqui a viatura da polícia ambiental, aqui você pode ver a movimentação, é exclusivo. Nós estamos aqui na central de polícia, agora há pouco, há alguns instantes, foi trazido para cá pela polícia ambiental e também pela Sudema. Essa viatura aqui é da Sudema, você pode ver a polícia civil também ali, olha, a movimentação. Outra viatura vai passando agora, mostra aqui, vai passando uma viatura de polícia. Está ocorrendo neste momento a Operação Praias Limpas, a movimentação aqui na central de polícia. A gente traz com exclusividade, porque o gerente do McDonald's, ele foi pego em flagrante pela polícia ambiental e também pela Sudema, a superintendência de meio ambiente da Paraíba. E foi constatado um flagrante de crime ambiental, infração ambiental. Ele foi trazido aqui para a central de polícia, onde será feito um termo circunstanciado de ocorrência e responderá um procedimento na Justiça da Paraíba. Nesse momento, ele está sendo ouvido pelo delegado plantonista aqui na central de flagrantes. Portanto, é uma operação, Ministério Público, Sudema, Polícia Ambiental de combate à poluição das praias de João Pessoa. E nesse caso, foi no McDonald's de Manaíra, foi constatado que estava jogando esgoto em um local que poderia levar esse esgoto para a praia ali da orla de Manaíra. E os órgãos públicos estão nessa força-tarefa, já que todo final de semana se divulgava várias praias poluídas no estado da Paraíba. E tem essa força-tarefa dos órgãos ambientais para combater a poluição das nossas praias. Por isso o nome, Operação Praia Limpa. Nesse momento, o gerente está sendo ouvido pelo delegado plantonista. Daqui a pouco, a gente volta com mais detalhes, aqui com exclusividade da central de polícia, com essa operação. De combate à poluição das praias de nossa Paraíba. Daqui a pouco, a gente volta. Não muda de canal. Só tem a TV Arapunha aqui. É exclusivo. McDonald's é autuada por jogar esgoto nas praias aqui de João Pessoa, mais precisamente na Praia de Manaíra. Já já eu volto, Samuca. Volto contigo. A gente traz já já mais detalhes, né? Para você ver. Olha, gente, é um crime ambiental. Onde é que está o ser humano, né? Você que tem um restaurante em qualquer lugar, na praia, se tem a tubulação do esgoto, por que jogar o esgoto clandestino, jogar na rua, os detritos na rua, né? Se é num bairro, jogar para passar pela rua ou passar, atingir alguma casa vizinha. Se é na praia, o cara jogar no mar, entendeu? Jogar na água, jogar o esgoto a céu aberto ali. Isso é um crime ambiental. E fica ridículo, fica feio. Uma catinga de lascar. Então o cara tem um restaurante, olha, um restaurante de nome grande. Por que, meu irmão, por que não fazer a coisa certa? Não tem a tubulação do esgoto sanitário ali na praia? Tem. E por que desviar? Ao invés de botar no esgoto correto, na cajepa, na tubulação de esgoto, aí o cara desvia para botar para correr para a praia. Tá entendendo? Como é que não dá para entender? É você, na sua casa, você pegar o esgoto do seu banheiro e botar para correr na rua. Ó, tu entendeu agora? Ou você tem uma fossa e diz, não, não vou botar na fossa não. Eu vou botar o esgoto no meu banheiro para correr para a rua. Não existe, cara. É fazer a coisa correta. Tem que responder. É crime ambiental.